Eu não consigo, vamos ver, com a sua ausência Mas, se essa é a sua vontade Pode ir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cufre as asas, vá pousar em outro rio Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Será que eu tô desafinado é que o violão tá afinando?